Falamos do estádio Fred Saldívar, o Douradão. Campeonato Sul-Mato Grossense de futebol. Aí o 7 de setembro em campo. 7 de setembro vem pra enfrentar o Aquidauana neste domingo. Partida que acontece no estádio Fred Saldívar. 7 de setembro está escalado. 1 Caio, 2 Magno, 3 Totô, 4 Alivelto, 6 Dúzia Souza, 5 Marcelo, 8 Fabrício, 10 Henrique, 7 Rodrigo, 9 Edmilson, 11 Wagner, o técnico Joel Costa, que tem no banco de reservas. 12 Márcio, 13 Índio, 14 Daniel, 15 Flávio, 16 Dito, 17 Tiaguinho, 18 Nelson. Aí aparece o time do Aquidauana. Equipe do Aquidauana em campo. 1 Neto, 2 Davi, 3 Luiz Carlos, 4 Bruno, 6 Dúzia Dirceu. Meio campo tem 5 Paizinho, 8 Pulo, 10 Giovani, o ataque com 7 Edilson, 9 Baiano, 11 Bruninho. Técnico Mauro Marino, que tem no banco 12 Abelha, 13 Rony, 14 Renato, 15 Henrique, 16 Pastel, 17 Henrico, 18 Renan. Esta é a equipe do Aquidauana, que está em campo. Os árbitros também em campo no centro. Luiz Nunes Dávila, árbitro de campo grande. Murilo Charão Souza, Edson Carlos Mendonça. Começa o jogo no Fred Saldiva. O Davi, movimenta pela direita, o Davi, recebeu do Giovani, vai embora, entrou na área. Olha o Aquidauana chegando, bola perigosa, olha o gol. Gol! O árbitro está marcando. Gol! Gol do Aquidauana. Numa jogada aos trancos e barrancos, veio lá pela direita, com o jogador Davi. O cruzamento dentro da pequena área, 28 minutos de jogo, o Bruninho. Um para o Aquidauana, zero para o sete de setembro. Henrique, boa jogada, carregou, sobrou com o Rodriguinho. O goleiro Neto, se solta também e apresenta-se, aparece o sete de setembro. Bola pelo meio com o Totô. Avança Totô, Henrique. Tiaguinho entrou na área, tocou por um gol. Gol! Do sete de setembro, que gol do Tiaguinho, toque do Henrique. Um lance muito bonito, o Henrique, craque para o Tiaguinho, craque. Seis minutos do segundo tempo, chega o empate, o sete de setembro. Tiaguinho! Tiaguinho, está tudo igual no Fred Saldívar, Sidney Camacho. Um gol de uma jogada muito inteligente. O Totô roubou a bola, dividiu a bola duas vezes no meio de campo. Mérito para o Totô. Na sequência da jogada, a bola cai nos pés do Henrique, habilidoso, precisão no toque. O Souza vai para a batida, jogada ensaiada. Olha o sete na cara do gol, aperta. Partiu para a bola, para o gol! Sobe de cabeça, põe para fora, Livelto. Sobe de cabeça, põe para fora, linha de fundo. Olha a bola com o Tiaguinho. O Tiago vai na linha de fundo, para o gol para o Flávio, carregou, vai embora, cruzamento, saiu para a boca do gol. Fecha de qualquer maneira ali o zagueiro. Em cima, na frente do centroavante, Edmilson coloca a bola pela linha de lado. Arremesso de mão para o sete de setembro. Difícilto a vida do sete de setembro, vem aqui pela direita, atenção, é ele que toca na frente. Cartão vermelho para o Eric, jogador do sete de setembro. Pulso, Eric, jogador Flávio do sete de setembro. É o último jogador, né? Ele foi, fez a falta, não podia fazer a falta, né? Partiu para a bola, para o gol, por sobre o gol pela linha de fundo. Tiro de retorno para o goleirão Caio, do sete de setembro. Aí o Henrique, toma posicionamento o Henrique, olha o sete na cara do gol. Partiu o Henrique, suspendeu para a boca do gol. Passa a bola pela linha de fundo. Ele, Velto, subiu com estilo, levantou a torcida, mas vai pela linha de fundo. E eu acredito que, através dessa torcida fanática, que nós vamos apoiar o sete de setembro e vamos virar esse jogo. Mas faz aquele ui para nós, que só você sabe fazer, vai. Oooooooohui! Oooooooohui! Oooooooohui!